E olha só que bacana, policiais do BAEP fizeram o parto de um bebê em plena avenida John Boydon Loppe nesta madrugada aqui em Campinas. A viatura do batalhão fazia ronda e acabou se deparando com um carro com duas mulheres. Uma delas estava grávida e em trabalho de parto. Os policiais então fizeram o procedimento de emergência. A criança nasceu engasgada e os policiais tiveram que fazer um procedimento de desobstrução das vias aéreas do bebê. Em seguida, mãe e filho foram encaminhados ao Hospital Celso Pierro e eles passam bem.